O ministro da Educação, Mendonça Filho, se reuniu com a nova diretoria do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. É a primeira reunião da nova equipe desde a posse no dia 20 de fevereiro. Durante o encontro, eles apresentaram as principais demandas do setor. Nós viemos com algumas preocupações que nós temos diante da rede com questão do orçamento, de vagas de professores, de administrativos e também de consolidar algumas unidades que ainda estão em construção, que precisam também de obras tais como refeitório, biblioteca, quadra coberta, que não estão ainda muito naquele planejamento de obras que não começaram. Então são obras a começar, mas que necessitam as nossas unidades, que hoje chega a quase 650 no país todo. A secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eline Nascimento, também participou do encontro e disse que esse diálogo é sempre importante. Ela lembrou ainda que o MEC fez um levantamento com todos os institutos federais para avaliar a situação da rede. É um retrato que mostra a realidade dos campi espalhados por todo o país. A pesquisa será divulgada ainda este mês e vai contribuir para que a rede federal possa continuar avançando. Essa pesquisa ajuda a gente a entender qual é a unidade que está com maior eficiência, aquela que está com alguma carência, onde a gente pode apoiá-la tecnicamente na melhoria dessas dificuldades, trabalhar também a competência de cada instituição, ver como ela está atendendo a população, qual é a relação que ela tem com a sociedade. Então a plataforma vem também para nos dar números que possam ajudar a conduzir a política da educação profissional. As instituições oferecem educação profissional pública e de graça a jovens e trabalhadores do campo e da cidade. Hoje são 644 campi, mais de um milhão de matrículas e cerca de 60 mil servidores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL